Essa daqui é uma das primeiras ruas movimentadas aqui de Pacaembu Essa rua aqui é a Anésio Leite Então, você pode ver que a raminha de Mauate, que é a avenida lá de cima, ela desenvolveu muito mais rápido E essa aqui por ser uma das primeiras ruas aí do Morumbi Ela desenvolveu menos, não sei porquê, não sei se é por causa que ela é curta Mas está aí, uma das ruas principais daqui do Morumbi Os espaços bons aqui Morumbi